Terra Firma! Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder, eu vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, fazer como a galera aí é de graça, ajuda aí, tem um monte de gente, tamo quase chegando, eu, por favor, mil inscritos, quebra o canal aí, mano, indica pra galera, ajuda aí, vamos, vamos, né, agradecer os grupos, agradecer o pessoal, hoje eu não vou falar o nome de todo mundo, porque eu já falei 499 vezes, tá bom, Éder, Felipe, Macario, Alain, Thaís, nossa, travou, pessoal da escola, meus alunos, professores, a Natália, a Natália, o Neto, a Deise, Felipe Marticello, todo mundo aí, os grupos, Fanzinada, Tina Kurtz, Mangás, Quadrinhos, Filmes, Animes, ABC Geek Shop, Coletivo do Rock, Gideões do Rock, Criativos, obrigado, no final acabei falando, porque eu acho que é falta de educação, mas o pessoal tá meio cansado de eu falar isso no começo, mas é muito estranho falar no final, e agora? Bom, hoje é dia de Saturday Horror Show, e eu vou recomendar um filme muito legal, que eu tô fechando a primeira parte dele quase, né, que é Halloween 2, de 1981, né, com Michael Myers voltando, esse filme, como eu tinha falado antes, né, ele é de 81, o Halloween 1, ele é de 1978, só que esse filme vai ser 3 anos depois, porque ele fez sucesso, né, então você vai ter, o Dr. Loomis atirou no Michael Myers, a personagem da, opa, Jamie Lee Kurtz, que é a Laura Strode, tá lá, então acaba, terminou o primeiro filme e continua o filme 2, e aí é eles atrás tentando descobrir, porque no final do filme 1, o Michael Myers, o Dr. Loomis, ele atira nele, ele cai, eles vão olhar lá fora, é muito legal no final, que ela fala assim, o Buggy Man was real, ele era real, tipo, que o menininho fica toda hora perguntando no primeiro filme, é o Buggy Man, é o bicho papão, e ela fala ele é real, e aí nesse filme vão acontecer coisas muito interessantes, então você continua a sequência, isso, o Michael Myers já foge, e a cidade de Hanoverty começa a se mobilizar pra tentar pegar, descobrir onde tá o Michael Myers, e aí ele vai sair matando uma galera, vai acontecer uma série de crimes, enquanto ele tá se preparando, e a Jamie Lee Kurtz, a Laura Strode, ela é levada pra um hospital, e esse filme, ele é o Halloween do hospital, por quê? Ele vai ter uma ambientação no começo do filme, deles procurando o Michael Myers, aí aquele delegado vai descobrir que a filha dele tinha morrido na casa, né, você vai ter, eles vão entender que era verdade o que o Dr. Loomis tinha falado, e começa uma perseguição ao Michael Myers, ele se esconde, ele vai até, e aí ele vai procurar a Laura Strode no, lá no hospital onde ela tá, né, ela com medo dele, então vai ter toda uma sequência lá, e de novo, aquele esquemão de filme de slasher de sempre, tem a preparação, a ambientação, pra acontecer a morte, e aí, você já vai ter, como o segundo filme, já saiu sexta-feira 13, com o Jason, e começa uma coisa que foi muito legal nos anos 80, mas é meio besta, que estraga, mas ao mesmo tempo, que é legal no filme do slasher, que é a competição de mortes e mortes bizarras, então qual é a ideia? Não é só o cara matar, mas é, então começa, nos filmes do Jason, o Jason matar das maneiras mais diferentes possíveis, e o Michael Myers matar das maneiras mais diferentes possíveis, então, tem uma hora, tem uma mina que ele vai matar numa banheira, ele vai esquentar a água da banheira, ele vai ficar botando, então ela vai ficar toda queimada, né, degolar, pendurar, e aí, essa coisa, o Michael Myers, ele começa a virar um ser, a lá, Jason Voorhees, cada vez, então ele toma tiro, cai, e ele continua vindo, porque o negócio dele é pra matar, 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 ele quer pegar a Laura Strode de qualquer jeito, por quê? Eu já tinha dito no filme original, ela é irmã dele, ele não sabia, então, nesse filme, eles vão fazer um plot twist, de entender por que que ele tá atrás da Laura Strode, ela era uma irmã, dois anos mais nova que ele, então, quando ele mata a irmã dele no filme original, e ele é internado no hospício, e a família dele morre depois, depois, a família Strode adota a irmã dele mais nova, então, a Laura Strode, na verdade, é a irmã do Michael Myers, ela é a Laura Myers, né, e aí você vai ter toda essa situação. Este filme, ele é muito legal, e é interessante, apesar dele não ser a direção do John Carpenter, vamos só dar uma olhadinha aqui nos dados, esse aqui, a direção dele é do Rick Rosenthal, tá, ele é de 81, ele vai ter a Jamie Lee Curtis, o Donald Pleasance, né, como os grandes ícones que vão ser dessa franquia, né, mas, se você assistir os dois, por exemplo, tem na Netflix os dois agora, tem o 1, o 2 e o 4, eu fiz o vídeo do 3 há um tempo atrás, então, você tem o 1, o 2 e o 4, que é uma sequência de história, tá, porque o 3 você vai pular, como eu expliquei no vídeo sobre o Halloween 3. se você assistir os dois filmes na sequência, quando você vê que tem 3 anos de intervalo dos filmes, você olha e fala, pô, não parece, porque tá muito bem feita a sequência das duas histórias, então, é muito legal, e se você pegar, tiver 3 horas pra assistir 1 hora e meia cada um dos filmes, como eu fiz, eu fui assistir o 2, eu reassisti o, porque eu vi que tava na Netflix, pô, eu assisti HD, né, eu tenho em VHS, eu até tava falando com o Taquiocho, eu esqueci de falar do Taquiocho, porque eu acho do cara que participa, amigo de mil e anos, fomos menudos antes, né, hoje a música do menudo é diferente, é não se deprima, não se deprima, não se deprima, porque tá difícil de ficar deprimido, né, mas, então assista filme de terror no sábado à noite, e ele tem na Netflix, então dá uma olhadinha, e aí eu acabei assistindo os dois na sequência, assisti o, que eu assisti, esses filmes eu assisti a hora que a Laís dorme, a gente senta pra assistir televisão, a gente assiste um Diva Depressão, assistiu alguma coisa na Netflix, e aí a Laís já dormiu, então aí eu vou assistir essas coisas que, que eu curto mais, até pensando pro canal e tudo mais, e aí nesse caso, eu acabei assistindo numa mesma semana, nesta semana aqui que eu tô gravando, os dois filmes, nesses momentos de, que o Morpheus fica tomando conta da Laís pra mim, e você quase, você não percebe, quais são as diferenças, nesse filme agora, você vai ver mais o Michael Myers, eles vão explorar mais o personagem do Michael Myers, então você vai ter uns planos de frente, você vai ver o olho dele, assim, né, você, o personagem vai estar mais acessível, mas ele vai estar nesse esquema, do morto e morrível, atira e ele volta, e aí tem uma analogia, que eu tava prestando atenção no filme, é legal reassistir, com o olhar, tava falando com a minha sobrinha Gabi, Gabi, que, pô, da City, aí o Breno, do lance de você reler o livro, de rever o filme, que ela tá, sim, uma leitora ávida, voraz, e aí, você prestar atenção em coisas, que você não tinha prestado antes, e neste filme, o, o, o Dr. Loomis, ele, ele vai falar da questão do Wicker Man, de fazer o, então, do, do ritual do Halloween, então vai ser a associação, o que ele vai amarrar no Halloween, o que ele vai falar antes, e aí você vai entender o que vai acontecer, do lance dele, que eles juntavam, é, pessoas para serem sacrificadas, e queimadas vivas, pra, os espíritos ruins irem embora, então ele vai dar uma dica antes, antes vai ter uma cena, que é muito famosa, assim, que tem um cara, que tá bêbado, que eles acham, que é o Michael Myers, que ele é atropelado, que explode, o cara pega fogo, que essa cena, é legal, é muito bom, você imagina aquela, hoje, você olhando, aquilo acontecer de verdade, é muito forçado, mas é uma cena clássica, assim, que o cara queima, sendo o Michael Myers, a pessoa acha que, pegou o Michael Myers, na verdade, era um outro carinha, e, na sequência final, que tem um lance, então ele tá vindo, tá, a, 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 a Laura Strode e o Dr. Loomis, dentro de um, de uma sala de operação, e o Michael Myers, cortou o Dr. Loomis, e ele tá vindo, pra pegar, a Laura Strode, ela atira nos olhos dele, ela dá um tiro em cada olho dele, ele fica sem enxergar, e eles começam a ligar, o gás, o oxigênio da sala, e aí ele vai se guiando pelo som, e ele fica perdido, ela será, essa cena é uma reta, mas ela funciona, e acaba sendo legal, e aí, o que, então, o que o Dr. Loomis fez? Ele não tinha falado, que o único jeito de espantar o espírito, era queimando, então, ele vai, explodir a sala, junto com o Michael Myers, e, o filme vai acabar assim, vai acabar com o Michael Myers, vindo, pegando fogo, tal, e a Laurie Strode, sendo levada embora, será que o Michael Myers morreu? Acho que não, né, porque tem filme novo do Halloween, saindo, esse mês aqui, justamente em função, do mês, do Halloween, que tinha, acho que eu tô gravando em outubro, não sei quando que vai sair, quando que eu vou postar esse vídeo, porque eu gravo um mês de antecedência, um monte de coisa aí, eu só ponho as coisas que são mais novas, eu vou jogando os vídeos, até pra poder ter um, um buffer aí, pra manter o canal vivo, todo dia aí, tá legal? Então, esse filme é muito legal, eu recomendo, Halloween 2, A Caçada Continua, acho que A Caçada Continua, deixa eu ver, O Pesadelo Continua, muito legal, filme de 81, né, tem uma hora e meia, mesma galera, meu, três anos depois, parece que foram, o filme foi tudo gravado junto, como fazem hoje em dia, né, tem algumas, algumas dessas, trilogias, que os caras já gravam tudo, pra não ter problema lá na frente, acontece Game of Thrones, que o personagem era um, depois aparece um cara, que não tinha nada a ver com o cara, e os caras tratando o cara normal, tipo, apareceu um, sei lá, o Takiyoshi aqui, apesar que o Takiyoshi tá barbudo, que nem meio barrigudo, né, mas, sei lá, aparece o Éder, que o Éder é bem diferente de mim, aí vai aparecer, é, terra firma, society, tudo bem com vocês, deixa o like, o deslike, o Éder vai ajudar, o Éder é gente boa, eu gosto de imitar o Éder, eu acho muito engraçado, assim, e o Éder tem assistido os vídeos, ele tá curtindo, assim, Éder, grande abraço, cara, eu tô gravando depois do, do dia aí, que a gente se encontrou, que não foi no jeito, como a gente gostaria de se encontrar, espero que você continue firme aí, contando com os amigos, tá bom, a gente tá aqui sempre, Black Label, Brazilian Chapter, Never Dies, entendido, então, deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, e tá faltando poema, eu me perdi agora aqui, perdão, então vamos lá, então o filme é muito legal, o Saturday Horror Show, o Halloween 2, vê aí, meu, a Netflix pegou um monte de coisa interessante, a Netflix, sempre que vai chegar no Halloween, ela pega umas coisas interessantes, tem bastante coisa antiga, Goonies, veio um monte de coisa legal, e aí, o Michael Myers, morreu ou não morreu, o grande enigma, né, como que a gente vive em função, desses mistérios, então, o grande enigma, A solução do grande enigma da criação, e a sua subsequente reprogramação, está na intermitente evolução, passada de geração em geração, pelas cadeias de informação, onde encontraremos com espanto, as nossas vidas passadas, gravadas nos códigos genéticos, a se alinharem e alternarem, contando uma história anterior a tudo, buscando constantemente aperfeiçoar, uma criatura que não faz por merecer toda essa elaboração. Eu, quando vejo os sinais de vidas passadas, eu sinto muito que isso aí pode ser passado pelo DNA, a gente está aqui, coletivamente, com um grande formigueiro, vivendo junto, interconectando as nossas informações, passando as nossas histórias, mas eu sinto que o nosso DNA, tem uma, eu pareço muito com o meu pai, em muitos aspectos, pareço muito com a minha mãe, fisicamente, de personalidade, de doença herdada, então eu sinto que o DNA tem um papel muito maior até, do que acontece nisso. E essa coisa do Michael Myers vira atrás do DNA dele, da irmã dele, ele matou a primeira irmã e ele quer matar a outra irmã. Ele quer ser o único, é freudiano, isso vai entender. Diz aí, você já assistiu Halloween 2, você não assistiu, você já conhece, eu esqueci de dar alguma informação interessante sobre esse filme, deixa o like, o dislike, se inscreve no canal e a gente se vê em outro vídeo de Saturday Horror Show. tchau, tchau, tchau.